A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Que caralho! Andou! Vai para o cara só! Pega! 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 Boa! Valeu, Lucas! Valeu, Lucas! É o que dá pra ver, porque ninguém mexe no meio. Não, perto do portão lá, pô. Ninguém entra, não, no portão. Não, perto do portão lá, pô. 3 a 0. O cara tá se movendo, a gente tá ficando. Os caras vão acompanhar. O cara tá se movendo, a gente não tá acompanhando. O cara tá se movendo. Boa! 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 Toma fácil, quer fazer o difícil, entrega a bola Bora, bora, bora Ei, Marcelinho Vai, vai, bora Bora, bora Marcelinho, Marcelinho Bora, bora Boa, Alberto Boa, Alberto Boa, Alberto Boa, 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 Alberto Boa, boa, Alberto Bora segurar mais de novo No preço que eu faço, dá para a bola, chefe A frente, a frente Cabelo da bichinha Boa, Ricardo Boa, Paulo Boa, Paulo Boa, boa, boa develop Tranção Boa Boa Boa, 앞으로 Boa, Brande Boa Não sei, não sei, não sei Vamos tirar esse jogo caralho Perda, perda, perda Fala, perda Vai, vai, vai Fala, vai Sai, 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 sai O cara ainda está feito? Fernando, para essa bola, vá! Parabéns! Vamos jogar para frente, galera! Parabéns! 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 Boa! 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 Vai essa, cara! Sai, sai! Vai, vai! Chega! O segundo chega! Vai! Vai! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Fecha aí! Rodrigo, sai, cara! Vem, vem! Vai, pede, burro. 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 Aqui, pede, burro. Vai, 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 pede, burro. Pede, burro. Vai, pede, burro. Vai, pede, burro. É, pede, burro. Vai, 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 pede, burro. É, pede, burro. Vai, pede, burro. Vai, pede, burro. Vai, pede, burro.